Tá bom, agora chegou a vez, Terezinha, né? Prometeu pra comadre? Chegou a sua vez. Eu quero saber... Ih, não tem nada a temer. Quero saber... Até que é bom o negócio, o negócio. Se você está respeitando o seu ano celibático. É... Peraí, que eu tô o quê? Respeitando o seu ano celibático. Peraí. Tô pensando aqui, ó. Tô pensando aqui, ó. Tete. Tô pensando. Vai. Respeita. Sim! Ei! Eu sabia! Eu sabia! Nossa! Essa merda aqui tá foda! Essa merda tá foda! Tá quebrada essa merda! Podre e quebrada! Só que, sabe, esse negócio não tá funcionando não. Gente, gente, gente! Vocês precisam acreditar em mim agora. Não, já! Ah, o quê? O seu diretor lá te pedir em casamento, pai? Não. Melhor que isso. Já sei. Ele vai te apresentar o Unibone. Não, 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 não. Ele falou que vai conseguir as passagens pra gente na data que a gente quiser. Jéssica... E além da pauta do Domingão, você foi convidada pra tomar café com a Ana Maria Braga, Terezinha pra ir no encontro e vocês, gente. Vocês vão poder ir no Globo Rural, cara. Jéssica, vem cá. Esse diretor aí te ligou e te prometeu isso tudo? Uhum. Então tá. Eu quero ver que é verdade, então liga pra ele agora aqui na nossa festa. Liga! 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 Agora! Sua chamada está sendo encaminhada para o resto de pensamentos. Jéssica... É, tá feio, né, filha? Já, tá feio. Ô, minha querida, se você não tem nada a dever, por favor, faça aqui o teste da mentira. Ô, Fássico, prazer, pode correr, quem manda, vem. Tá nervosinha? Só vem, vem. Vem aqui, meu amor. Deixa que eu perguntei. Bota o dedinho. Bota tempo, perguntei. Vai, pergunta. Vai. É verdade que a Jéssica encontrou esse diretor da Globo e tudo que ela tá falando é verdade? É verdade que eu encontrei isso em mil vezes verdade. Jéssica tá conseguindo até enganar a Mánica. Eu vi num programa desses aí do CSI que tem um camarada que consegue fazer esse tipo de coisa aí. Enganar a Mánica? Jéssica, como é que você se sente sendo uma mentirosa profissional? Ô, gente, que inferno, cara. Ela falou a verdade. Isso é sacanagem comigo, sabe? Isso é uma injustiça, cara. Eu faço mentira todos os episódios. Mas ele aqui, eu tô falando, não é verdade, cara. Eu acredito. 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 Alejandro! Acorda, Alejandro! Eu já sei de tudo! Sou a traidora das Arábias? Me fala de quem é esse sapato, cara. Me fala. Alejandro... Que horror! Gente, que horror! Eu pergunto, ela respondeu. Alexandra, eu sou realmente uma chifruda real, gente. Alexandra, não mostra nada. Acorda, acorda, porque eu quero ter uma DR com você. Acorda, seu safado. Alexandra, não mostra nada para o Ferdinando. Quem é essa racha? Quem é essa racha, cara? Me responde, quem é essa racha? Tá tudo... Eu não acredito que você fez isso comigo, cara, que eu fui tombada, que eu fui traída. Eu levei um chifre heteronormativo, cara. Eu não tô sabendo lidar com isso. Alexandra, Alexandra... Você só fala Alexandra, Alexandra, porque essa é o Dalí, que é o Biscateiro. Eu vou arrastar o nome dela na Medina, hein? Alexandra, Alexandra, não mostra nada para o Ferdinandito. Ele não pode saber do sapato. Eu tô sabendo, minha linda, eu já sei de tudo, cara. Não, eu vou sair daqui, sabia? Eu vou aparecer na porta do trabalho dessa garota, eu vou fazer um escândalo lá. Eu vou bater 70 palmas, eu vou fazer... Que que é isso, virado? Com o meu macho, não. Eu vou bater o ombro 70 vezes também, igual uma bicha eletrocutada. Eu vou sair daqui, que eu não vou ficar mais dando mole pra você, garoto. Quer saber? Porque... Por isso eu sou o culo, não é que eu não vou ficar mais dando mole pra você.